Tróis, só o poeta bibelô, embonecado de flamboiões floridos. Meu verso de plástico atravessa o oceano, no lamento do vento que balança minha alma. A inspiração que me arrebata é a mesma que me mata. Meu cuspe ecoa no chão quando rimo com o coração. Meus arrebóis quiméricos encantam-me de eternidade. Carvalho Júnior, do livro Chilogravura de Pássaros. Poeta bibelô. Boa noite a todos e a todas. Uma menina dos cabelos crescedores, herdeira das sementes encarnadas dos tirolas mansos, repousa no colo do índio mais moço da tribo, palpitam quimeras e cânticos no olho da aldeia, enquanto feixes de luz acedem as fogueiras do dia. Três peixes transparentes reluzem na gamela da manhã nascente, e um chorapelino acorda Tupã e todos os seus galhos do sol. Livro, o alto da ladeira de pedra, Carvalho Júnior, para Camila Jasmine. Tchau, tchau, tchau.